Venham conhecer o maior OT da história, Rubinotti. Com um sistema de múltiplos mundos, temos opções para todos os gostos. Para você que adora se aventurar em PvP, apresentamos o mundo Bellum, um retro PvP com mais de mil online. E para os aventureiros de plantão, os Charloveres não deixem de explorar o mundo Elysian, non-PvP, com mais de 2.500 online. Já somos mais de 100 mil jogadores cadastrados. Com o Summer Update 2023 e sprites customizadas, o que está esperando? Venha jogar no melhor servidor da atualidade, Rubinotti, o servidor mais completo. Eu não vou conseguir passar em novo, velho. Hum, na boquinha? Hum. Vai ter a movie, guys. Porra, respeita um pouco, cara. Ai, meu Deus do céu. Acho que vou desesperar porque tem 50 bilhões na minha tela. É claro. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido. Conte com a gente. Vem para o Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Então, pessoal, deixa eu ver aqui já que está com um novo sorteio de um Cobra Axe Tier 4 em ombra. Ele sorteou um Sanguine Road mês passado e dessa vez é um Cobra Axe Tier 4 em ombra. Então, participe. O link vai estar na descrição. O sorteio é gratuito, entre aspas, mas é facinho de bater os requisitos. Bora participar. Aqui eu jogo, meu parceiro. Já avisei que vai dar merda isso. Morri. Não, não podia ter nascido outra. Filha da p***, nasceu outra, mano. Foi só eu falar, né, cara? Eu tinha que abrir a minha boca de bueiro mesmo, cara. Aqui eu jogo, meu parceiro. É, tá bom. Meu Deus doente do céu. Mano, alguém clipe isso aí pra você. Você perdeu o GIF ou não? Eu vi que você bateu o preto duas vezes em seguida. Patriarca já? Ué? Um minuto. Ok, boa. Boa. Epa. Epa. Deixar o sucesso. Epa. é um de rt de novo caralho velho eu já fiz uns já fiz quase uns 700 conto já devia hoje porra tudo isso olha aí vai aí tá tudo cego mesmo nem bater bate aí aceito três patriarcas no dia gente a galerinha tchau tô indo embora não é um de rt de cagão sem exceção o rapaziada eu vou dar um ganho aqui no BRTT aqui em que que vocês acham bem louco massa ou não mano assim vou dar um ganho aqui no BRTT mano Beleza o canque do caralho viado na tanque 500 que isso salve família isso é tudo por sejam bem-vindos aí a live do pai eu não sou um jogador de tíbia né mas já joguei o joguinho já consumiu um pouco da minha vida 20 anos atrás tá hoje em dia a gente tá aí jogando para relembrar e tal gastando uma onda com os amigos tá ligado sejam bem-vindos aí mano muito obrigado aí na tanque é enorme mano deve ser o bravo aí do tibão também certeza o famoso na tanque de vibra mano morreu me dá um monte me dá um monte ai vou morrer Zé Lutinho filha da puta meu Deus mano ai ai vou dropar velho porra na moral mano eu fui Zé Lutinho agora hein mano foi 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 ai meu Deus ai o que que o bicho não riu neles mano na moral eita eita porra eita porra eita porra eita porra o caralho dropei até as calças agora mano e aí o cara desceu eu poderia ter matado mano se eu soubesse o preto a 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 o cara desceu e morreu de 150 curioso o cara morreu de curiosidade ali rapaziada Nem por dentro, o cara morreu de curioso, mano. Nem por dentro, o cara morreu de curioso. Humilhação, mano. Humilhação, mano. Humilhação. Mais um. Humilhação, mano. Massacre, tá? Hum, é cura. Humilhação, cuidado, mano. Isso, saco, que bom. Eu nunca vejo. Aqui pegou. Aqui pegou. Isso, galera. Isso, galera. É o início. 29 baga. Chama, cuidado. Então, tira a print dentro. Isso aí tem dentro. 50, 50, 50, Dali. Tchau, Lino. Peguei bot também. Nem por dentro. Eu peguei bot, tá? Caralho. Tadinha, peguei o Aluxu. Isso aqui é de AD. Foram 4 bags no total, velho. Vem, já pegou double bag e um em cada outro, menos eu. Oi, pessoal. Tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre. É muito importante pra ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.